E aí galerinha, tudo bem? Estou aqui com o teste do Galaxy A20 ranqueada em squad, beleza? Os gráficos vão estar aparecendo aí na tela pra você. Estou rodando no Ultra, na FPS Auto, beleza? Lembrando que meu amigo vai estar na minha conta principal que está Diamante 1 e eu vou estar numa conta secundária. Espero que gostem do vídeo e não se esqueça de deixar o seu like. Se você é novo, se inscreva no canal e fui! Bom vídeo pra vocês! E aí, vamos lá! Vamos pegar o mestre! Oi! Vocês querem pegar o mestre? Segue o Tecnois, está comigo, está com nós. A dor está aqui em mim, porque está com o meu... O que? O que? Como assim? Está vindo ninguém não. Está não, acho que ele quer sair aqui. Prato, não acho. Só que aqui é pronto aí. Só que tem que ter um vídeo. Olha, eu caí de novo na doze antiga. Cai na Padoza também. Agora, não tem ninguém. Se tivesse alguém aqui. Bora, bora. E aí? Aqui. Não tem que procurar uma treta Vai estar parado demais Então silêncio Travou Travou agora Demais Ali Calma aí, cai não Eu dei bomba no cara Corre lá Pensei, pensei, pensei Crião Ah não, demora Ah, marido Não quero dar marido Segura, segura Vamos ruxar lá Você matou o cara, foi? Não tentei me encontrar Não tentei me encontrar Me encontrar em mim não Olha lá, corre não Agora nem que uso Ah, não, ruxa, não, ruxa não Agora Cadê meu kit, Adão? Muita jeito de passar por dentro da casa Matou? Não É isso aí Sim, eles estão ali Eles estão atrás Eles estão querendo fugir 31 Ducatinho aqui? Uhum Ah, então vou ficar Já ficou finalizando a granada Vou estar passando por dentro da... Da... É o quê? Não vai fugir não Ui Deixa eu pegar o carro, velho Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Volta ali Vamos lá, amiguinhão E aí? Vai Vamos lá O outro está parado Vamos lá Vamos lá O outro Vem parar? Não Ai, solta, solta, solta Esquerda, esquerda, esquerda Esquerda Vem Peguei, combinado Ah Não Eu estou achando O que é isso? Ok? Vai! Olha, tem cara ali, ó. Vixe, mas ele é uma esquadra. E tem um. Ah, boa. Só tem outro aqui nas costas. Só me ajuda, Adel. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Boa, boa. Boa, boa. Boa, calma. Calma, vai de novo. De novo, Adriano. Aí, hein. Não, não. Respeita as minhas para todos. Tem uma pistada de cor aqui. Ela escurou, né? Tô com 12 kit e meio. Ah, já tô vindo, já. No, no celeiro. Ah, eles vão ter que vim. Não, eu vou ter que descer. Bicho, aí tá suando a tela. Isso tem cara aqui na droga, hein? É, eu não sei. Só tem que ter os pedidos. Tô aí, eu vou ver. O vapa. Ah, não, não. Viu lá, não sei. Viu lá. Viu lá. Viu lá. Viu lá. Viu lá. Viu lá, viu lá. Viu lá. Viu lá. Eita Calma Que papo galera Tá acabando com os platinhos Tá acabando com os platinhos Eita, tem que ficar misturado Tá acabando com os platinhos 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 Vamos fazer logo o último Zap? Booyah Caraca, eu joguei demais, viu? Boa noite.